A promoção por merecimento pressupõe três anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz à primeira metade da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 93. Inciso II. Promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas. b. A promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz à primeira quinta partigo da lista de antiguidade desta, salvo se não houver se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago.